Olá pessoal, eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para Toda Obra e que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje eu vou fazer aqui em casa o creme de milho, uma forma simples, fácil e principalmente muito saborosa. Vou passar aí para vocês como eu costumo fazer. Fica aí, você que aprecia e gosta, que vale a pena aprender essa receita. Gostou da dica? Não vai esquecer de deixar o seu like. Se está vendo esse vídeo e ainda não é o meu inscrito, eu conto com o seu apoio. Se inscreva no canal, ative o sininho com todas as notificações e agora sim, sem mais enrolação, bora lá para a nossa receita. Para essa receita a gente vai precisar de cebola, alho, manteiga ou margarina, você escolhe, leite, milho, amido de milho e se você gostar, uma pitadinha de pimenta do reino. A quantidade, as medidas, tudo direitinho, aí na descrição, depois qualquer dúvida você confere aí. Deixe ali tudo no jeitinho e vamos começar a preparar então. Vamos começar. Eu já coloquei aqui para aquecer a minha panela para fazer com uma colher de óleo de soja, somente uma colher. E em seguida já vou colocar aquela cebola bem picadinha. Somente a cebola primeiramente. A gente vai deixar aqui dar uma leve dourada, em seguida a gente já coloca o alho e a nossa colher de margarina. Então, a gente vai dourando a cebola aqui no foguinho baixo, a gente já vai para o liquidificador. É tudo muito simples e rápido nessa receita. Você vai pegar aqui, eu já separei a colher do amido de milho, eu gosto de fazer assim, assim você consegue fazer a consistência exata que você gosta e não tem erro. Você coloca aqui meio copinho de leite, da mesma quantidade que você vai usar na receita. Sobe aqui e reserva para você usar depois. O restante do leite aqui no copo do liquidificador. O milho. Para você ter uma noção de medida, você vai colocar quase duas latas do milho aqui de leite. É correspondente a quase essa medida que a gente está usando aqui. Batemos bem agora. Dá uma olhadinha aqui na cebola, que ainda não deu a cor que precisa e vamos bater então. Eu bati aqui aproximadamente um minutinho direto. A gente vai reservar aqui e agora continuamos aqui no fogão. Agora eu vou aumentar meu fogo, porque essa minha chama é bem baixinha, então para ficar tranquilo eu coloquei aqui nela. Para a gente adiantar, a gente vai passar para a chama de trás. Eu já estou aqui com o arrozinho branco prontinho, que eu acho que é uma acompanhante ideal para o que a gente vai fazer. E também eu coloquei ali para assar uns steaks, tudo de bom, um steak assado. Aliás, se você quiser essa dica, comenta aí que eu vou passar esse vídeo, vai ser um vídeo bem rápido. Gente, eu fiz isso aí de uma forma muito prática e é mais saudável para se comer do que a fritura, não é mesmo? Começou a dar a cor, então a gente vai colocar o nosso alho. Mistura aqui um pouco. Vamos esperar aqui uns 30 segundinhos, assim ele vai dar uma leve corzinha também. E em seguida a gente já vai colocar a margarita. Agora sim, já podemos colocar. Eu agora vou aproximar a câmera para você ver de pertinho como que tem que ser a continuação do nosso prato aqui. Olha só. A gente espera até ficar bem dourada aqui a nossa cebola e o nosso alho. A minha já está num ponto bom. Vou colocar uma pitadinha aqui de pimenta do reino, que eu deixo a seu gosto. Você também pode usar aí o tempero que você gosta, tá? Faz aí do seu jeito. Eu estou passando uma dica aqui de como eu faço, mas você pode incrementar, colocar mais ou menos tempero. Agora aquela mistura que a gente bateu ali no liquidificador, tá vendo? Eu deixo dissolver bem ali o milho. Você vai colocar aqui. Logo que você vê que a sua cebola e o seu alho já deram aquela dourada. Agora a gente vai esperar esquentar aqui bem. E logo em seguida a gente já vai colocar ali a misturinha do amido de milho. Não tem jeito, um pedacinho ou outro que ficam menores, eles acabam dourando mais. E eu vou retirar aqui que isso me incomoda. Também é a hora que você vai colocar o sal. Coloca aí, mistura e experimenta se é do seu gosto. Se precisar, você coloca um pouquinho a mais. Assim que começou a querer ferver, você já vai misturar bem aqui o seu amido de milho. Vai colocar a metade, vai misturar rapidinho e vai ver o ponto que você quer. Você vai vendo a consistência aí. Deixa eu misturar aqui e eu já mostro pra vocês. O meu vai ser o suficiente. Eu usei em média metade ali daquela misturinha. Bom, agora eu vou marcar aqui uns 30 segundos e já vou desligar o meu creme que já está pronto. A cremosidade desse creme fica muito bom, né? Consistência ótima. Se acontecer ali na hora que você for servir alguma parte do prato que você fez não está pronto e o seu creme de milho já está ficando mais firminho, você vai ali e adiciona um pouquinho de leite, leite mesmo. Mistura lá com o foguinho baixo que rapidinho ele volta a ficar cremoso e nessa consistência maravilhosa. Você consegue corrigir ele ali no caso dele ficar mais firminho e você deixar ele mais cremoso, tá? Fica aí a dica de usar o leite. Coloca aos poucos e conforme mais você precisa, você vai colocando. Tá bom? Vamos experimentar aqui. Olha só, fiz o arrozinho branco ali como eu mostrei pra vocês antes e o steak assado crocante, hein? Eu acho que é a combinação aqui perfeita pra acompanhar esse creme. Dá uma olhada, gente. Tá vendo? Hum? Dá vontade, não é mesmo? Hum... Isso aqui combina também muito com peixe. Peixe assim, sem espinho, aquele bem sequinho. Combina muito o creme de milho. Ficou muito saboroso. Hum... Deixa eu almoçar agora. Faz aí o seu e compartilha comigo, porque eu tenho certeza que você vai adorar esse creme de milho. E então eu tive mesmo aqui almoçar ali, gente, porque estava muito gostoso, tá? Ficou bom demais esse creme de milho. Faz aí, ó, com certeza você vai gostar também. Gostou da dica? Aproveita também, deixa o seu like. Se é novo aí e ainda não é o meu inscrito, eu conto com o seu apoio também. Se inscreva no canal, clique o sininho com todas as notificações. E você que for fazer essa receita, esse creme maravilhoso ou qualquer outra receita do canal, ó, capricha na foto, posta lá no Instagram, me marca. Estando lá, aproveita e também me segue. Precisa do seu apoio lá também. Sou muito grata a todos, carinho, comentários. Aliás, falando em comentários, qualquer dúvida, deixe aí embaixo que eu respondo assim que eu puder vocês. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a vida de cada um. E tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.